Um grande abraço ao José Mourinho. Obrigada. E nós por aqui vamos continuar, continuar com o Setúbalense. Ora, muito bem. Com Ruto Marlene. Ai, chapéu. Ai, 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 ai. Eu só e serei coração, coração sem dono. Eu só e serei coração, coração sem dono. Não me quero prender a ninguém, ainda cedo para me entregar. Quero viver o que a vida tem, um dia mais tarde se verá. Quero o vento livre para voar e a mente solta para curtir. O meu coração a palpitar durante muitos anos sempre assim. Porque eu só e serei coração, coração sem dono. Eu só e serei coração, coração sem dono. E ninguém me pode prender. Na, 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 na. E ninguém me pode parar. Na, 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 na. Por agora eu só quero ser coração, coração sem dono. Eu vivo para voar. Quando os rapazes vêm com ela fisgada, daqui não levam nada. Ai, daqui não levam nada. E quando algum quer fazer logo uma armelada, então são à estalada. Ai, então são à estalada. Quando os rapazes vêm com ela fisgada, daqui não levam nada. Ai, daqui não levam nada. E quando algum quer fazer logo uma armelada, então são à estalada. Ai, então são à estalada. Estou pervenida, pois já sei como é que é. Por isso mesmo fui aprender cara a pé. Ai, ai, ai. Hoje em dia é uma doença. Qualquer rapaz quer mexer sem ter licença. E então ainda uma mulher tem que mostrar. Que também sabe um bom par de salos dá. Ai, ai, ai. É logo o remédio santo. Para outra vez eles não se atrevem tanto. Quando os rapazes vêm com ela fisgada, daqui não levam nada. Ai, daqui não levam nada. E quando algum quer fazer logo uma armelada, então são à estalada. Ai, então são à estalada. Quando os rapazes vêm com ela fisgada, daqui não levam nada. Ai, daqui não levam nada. E quando algum quer fazer logo uma armelada, então são à estalada. Ai, então são à estalada. Todos os homens têm suas artimanhas Para conquistar fazem coisas geniais Mas as mulheres já conhecem suas manhas Sobretudo o piscar de olhos que é que eles usam mais A piscadela dizem eles nunca falha E é um gesto que em nada parece mal Por isso andam por aí aonde calha Quando haver mulheres bonitas só se vê este sinal Eles olham para a direita e pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam por aí a piscar para ver se a região conquista Parece que está a dar e que vai o que a picar A moda de piscar, pisca Eles olham para a direita e pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam por aí a piscar para ver se a região conquista Parece que está a dar e que vai o que a picar A moda de piscar, pisca Eles olham para a direita e pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam por aí a piscar para ver se a região conquista Parece que está a dar e que vai o que a picar A moda de piscar, pisca, pisca Rute Marlene Que cor fantástico É verdade, agora temos de estar só aqui um bocadinho com a Rute Marlene Ela já vos enche de beijos Olá, boa tarde Agora espera um bocadinho, está bem menina? Olá Rute Que belo medley Vocês estão tão moreninhos, sim senhora Já estamos aqui desde as ervas da manhã e o sol cai Eu gosto um bocadinho mais de menina de estar ali também a apanhar o solzinho Que está fantástico mesmo Rute, por onde é que vais andar nos próximos tempos? Bem, vou estar amanhã em Gaia, um grande beijinho para Gaia Para a próxima semana novamente em Gaia Agora vou andar pela zona do norte Depois duas semanas, mais duas semanas vou estar na zona do Alentejo E vou andar de norte a sul do país a cantar sempre para os nossos portugueses Um grande beijinho para Portugal e para o mundo inteiro Muito bem, muito bem Rute, agora fizeste um bocado, uma viagem pelo teu percurso musical Mas trouxeste-nos hoje um tema novo, o SOS, SMS do amor SMS do amor, aliás, eu gosto muito de andar agarrado ao telemóvel E normalmente hoje em dia toda a gente quase que namora por mensagens Olha, eu e a Tânia estamos sempre a namorar por mensagens, não é? Boa noite, amor, bom dia, amor Eu também quando quero namorar contigo é sempre por mensagens Com certeza, com certeza Ora bem E realmente é um disco com... é um pouco um regresso ao passado Na altura do Só a Estalada, da Moda do Pisca Pisca Resolvi regravar novamente estes três temas O Coração Sem Dono, a Moda do Pisca Pisca, também Só a Estalada Também tem grandes sucessos no disco E também tem três temas originais, um deles escrito por mim Que é assim um tema mais romântico e realmente Está um disco muito bonito e aconselho Com certeza dedicado É SMS de verão Oh, é SMS de verão Ruto, vamos apresentar as pessoas que se acompanham Vamos lá, quem é que está aqui? Temos aqui na guitarra o meu irmão, o Ivo Oh, o Ivo, um grande aplauso Nas teclas Nas teclas temos o Alex O Alex Aqui no baixo temos o nosso Rogério Olha o Rogério Caxinha O Grande Primo O Caxinha, pois é, o Caxinha É bem eu São primos Claro O mundo é muito pequeno É muito pequeno, mas o relo é muito grande E na bateria? O Zé Jorge O Zé Jorge Não é meu primo, mas é benfiquista Então é da família, vá E a nossa Iris E a Iris na voz Um aplauso para a Iris Ruto, muito obrigada Muito obrigada a eu E muitas facilidades E quero agradecer a estas pessoas fantásticas Aliás, são da minha zona e basta Viva Setúbal e viva Portugal Viva Portugal e já agora vai E viva Palmela Ora bem, também Olha Ruto, rapidamente O nome dos teus bailarinos Ai, onde é que eles estão? Estão ali Estão ali São os... É o Miguel Valentino E o Hélio Vitorino Estão ali ao pé das senhoras São muito simpáticas Que elas queriam que eles trouxessem calções Está bem, traz a cá próxima Está ao pé das senhoras Foi aquela senhora Sim, senhora Atrevidas de Setúbal Foi aquela senhora Ai, peço Não faz mal, Ruto Olha, muito obrigada Está bem Um grande aplauso Ruto Marlene Obrigada E vamos para a direita